Ó, eu te amo muito, 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 eu também te amo, tudo, tudo que você faz e você me deixa triste, você me magoa muito. Não, senhor, não é que eu faça não, se eu tô fazendo uma coisa, eu tô com experiência da vida. Experiência? É, experiência da vida. Vai ficar boazinha agora? É. Vai mudar? É, vai mudar, vai começar a mudar. Vai começar a mudar. Então você tem que saber o que você faz, sem dar problema pra ninguém. Sem dar problema. Ficou dois dias sem comer. Ficou dois dias sem comer, sem dar problema. Pra mim, não é orgulho que eu comia à vontade.